Música Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Então, mais um Quinta Misteriosa pra vocês Eu já falei sobre casos não solucionados Já falei sobre casos sobrenaturais Na verdade foi só um, mas eu vou trazer mais pra vocês O último Quinta Misteriosa foi Um caso sobrenatural, e hoje eu vou trazer Mais uma coisa pro Quinta Misteriosa Hoje eu vou falar sobre Serial Killers Que também é um assunto que eu me interesso muito O que eu posso dizer, gente? Eu adoro essas coisas, não adianta E Serial Killers, eu acho que a minha lista é ainda maior Do que a minha lista de casos não solucionados Então, se vocês curtirem, eu posso Trazer mais, e aí eu vou alternando cada semana Falo de uma coisa, e aí a gente faz Todos esses vídeos que vocês estão amando Hoje eu vou falar do Ted Bundy, que é um dos Serial Killers Mais famosos do mundo inteiro E tem muita coisa, então esse vídeo talvez fique Um pouquinho comprido, mas vai valer a pena Música Teodor Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 Em Vermont, nos Estados Unidos Ele foi fruto de uma breve relação entre sua mãe Eleanor Louise, que na época tinha 22 anos Com um militar da Força Aérea Americana Ele era bem mais velho que ela E logo depois que ela engravidou, ele desapareceu Sumiu E na verdade isso nunca foi confirmado Então não se sabe se esse cara realmente é o pai do Ted E tem algumas teorias que acreditam que na verdade o pai dele é o seu avô O pai da Louise Então logo depois que a Louise ficou grávida Os pais dela, a Eleanor e o Samuel Resolveram abafar o caso Fingiram que essa criança na verdade era filho deles Então logo que o neném nasceu Eles contaram pra todo mundo que era o irmão mais novo da Louise Não falaram que ela estava grávida em nenhum momento Nem que ela era mãe, porque eles não queriam nenhum escândalo na vizinhança Ou com a família deles Então desde pequenininho o Ted sempre acreditou Que os seus pais eram na verdade os seus avós E na verdade a relação da família inteira nunca foi muito boa Desde criança o Ted sempre viu o seu avô Que ele acreditava ser seu pai Agredir a avó dele Agressão verbal, física A relação na família não era muito boa Então ele desde pequeno já cresceu num ambiente que não era tão bom assim E a primeira vez que o Ted deu qualquer sinal Meio esquisito assim pra dizer o mínimo Foi quando ele tinha 3 anos A tia dele, Julie, estava dormindo E era tipo, sei lá, de madrugada a 4 horas da manhã Ela acordou com o Ted parado Olhando pra cara dela sorrindo E tinha faca por toda a cama Ele espalhou um monte de facas pela cama Ele tinha só 3 anos E essa foi a primeira vez que ele fez Alguma coisa esquisita Alguns anos depois a verdadeira mãe do Ted, a Louise Acabou se casando com o John Cooper Bundy E nessa época o Ted estava com 5 anos de idade E aí eles se mudaram pra outra cidade E o John adotou o Ted como seu filho E além deles tiveram mais 4 filhos E desde que o John se casou com a mãe do Ted, a Louise Ele sempre tentou se aproximar dele Mas ele não deixava Ele não queria ter relação nenhuma com ele Ele não conseguia entender por que Que a irmã dele, que na verdade é a mãe Separou ele dos pais Ele era bem próximo, especialmente do avô dele Que na verdade era racista E não era um cara muito legal Mas ele era muito próximo dele Idolatrava ele Então no começo foi bem difícil Porque ele simplesmente não queria Ficar longe dos seus pais Mas tirando isso Ele tinha uma relação bem boa com os irmãos dele Eles eram bem amigos Ele era o mais velho Então ele ajudou a cuidar de todos os seus irmãos E aí na pré-adolescência e adolescência do Ted Ele era um aluno excelente Ele era o melhor da escola Ele tinha notas super altas Era muito, muito inteligente Ele era meio quieto, meio na dele Mas todos os amigos dele sempre diziam Que ele era muito inteligente e muito educado Inclusive ele começou a trabalhar bem cedo Já na adolescência ele teve vários empregos Mas ele nunca parava por muito tempo em nenhum deles E como o Ted tinha notas muito boas Ele era um excelente aluno Não demorou muito pra ele conseguir entrar numa faculdade E aí ele começou a cursar psicologia E aí aos 21 anos de idade Ele conheceu a Stephanie Brooks Que foi a sua primeira namorada Ele se apaixonou muito por ela Só que ela estava numa classe social um pouco mais alta que a dele E o namoro não durou muito Durou um ano E aí ela terminou com ele Ele não conseguia aceitar a rejeição E aí ele fez uma viagem Ele foi pra Colorado Foi pra Arkansas Foi pra Philadelphia Até voltar pro estado de Washington Em 1969 Ele também entrou em depressão profunda E tentou várias vezes voltar com ela Mas ela não quis E nesse mesmo ano A família finalmente contou pra ele Que a sua irmã É na verdade a sua mãe E desde a descoberta O Ted virou uma pessoa mais fria E ele era extremamente obcecado Em manter o controle sobre qualquer coisa Absolutamente tudo Na vida dele E nessa época que a namorada Largou dele Ele também resolveu Largar da faculdade Então ele parou de estudar E só em 1970 Que ele voltou pros estudos Ele se afiliou ao Partido Republicano E começou a trabalhar com política Nessa época ele também salvou A vida de uma criança Que tava se afogando E ganhou uma condecoração em Seattle E aí ele foi aprovado Em duas faculdades de Direito Então ele começou a cursar Direito E lá na universidade Ele conheceu a sua nova namorada A Elizabeth Klopfer Que trabalhava como secretária Na universidade Ela era divorciada E eles começaram Um relacionamento um pouco turbulento Enquanto ele tava com ela Ela acabou ficando com várias outras mulheres E ela nem sabia Nem imaginava E aí numa viagem a trabalho Ele encontrou a antiga namorada Ele encontrou com a Stephanie E aí ele tentou Reconquistar ela Então ele namorou com as duas Com a Stephanie E com a Elizabeth Por um bom tempo E na verdade O único motivo dele ter voltado Com a Stephanie É porque como ele sofreu muito Na época que ela rejeitou ele Terminou com ele Ele queria se vingar Ele queria fazer ela sofrer Igual ele sofreu na época Mais tarde Alguns testes psicológicos Atestaram que ele sofria De um grave quadro de esquizofrenia Então ele mudava de humor Do nada Além de ter sido considerado Uma pessoa muito impulsiva Que não demonstrava emoção nenhuma De dupla personalidade Depressiva Obsessiva E muito, muito egocêntrica E aí voltando a falar As namoradas Ele acabou terminando com as duas Vários crimes contra mulheres Começaram a acontecer Mas a polícia não acreditava Que tivesse qualquer ligação Entre eles Testemunhas apareceram Em aproximadamente Cinco estados diferentes Dizendo ter visto As vítimas Entrando no carro Com um homem E todas as características Citadas pelas testemunhas Eram muito parecidas Então a polícia começou A cogitar a existência De um serial killer Que estava por aí Assassinando muitas mulheres Até hoje Ninguém sabe Quando o Ted começou a matar Quantos anos ele tinha Ou quantas vítimas ao todo É um mistério Ninguém sabe Quando começou E nem quantas foram Todas as vítimas do Ted Eram mulheres jovens A maioria delas Tinha cabelo preto E quando questionado Ele disse que ele sentia Um ódio de todas as mulheres Principalmente por causa Da mãe dele E que todas elas Ele escolhia alguém Que tivesse qualquer Semelhança física Com a mãe dele Fora que como qualquer Assassinando em série Ele tinha um padrão De como abordar suas vítimas Ele sempre abordava Jovens em escolas Parques Fraternidades Universidades E ele fingia estar Com o pé Ou com o braço Engessado E pedia para a vítima Ajudar ele A levar livros E coisas Para o carro dele Porque ele não estava conseguindo Ele tinha um fusca Que ele mesmo Tinha tirado o banco Da frente Do passageiro E também nessa porta Não tinha trinco Então não tinha como Sair do carro Como o Ted Era muito educado Muito gentil Não era difícil Convencer as vítimas A ajudar ele A levar as coisas Para o carro Então assim que ele conseguia Convencer a pessoa A ajudar ele Chegando no carro Ele sempre dava uma pancada Na cabeça Fazendo com que a vítima Desmaiasse Colocava ela para dentro Do carro Algemava ela E ia para algum outro lugar O destino das vítimas Do Ted variava muito Algumas sofriam Mais do que as outras Ele sempre estrangulava E antes de estarem Totalmente mortas Ele abusava sexualmente De todas elas Então assim É muito triste É muito absurdo Eram muitas mulheres Todas muito jovens E ele sempre abusava De todas elas E depois matava Algumas vítimas Sofreram muito Na mão do Ted Como a Melissa Smith De 17 anos Quando encontraram O corpo dela Tinha muitos sinais De tortura O crânio dela Estava em pedaço O corpo dela inteiro Estava totalmente machucado Resumindo Foram muitas meninas Estupradas Torturadas E assassinadas Pelo Ted Se a gente se basear Pelo primeiro crime Pelo qual ele foi condenado Teria começado em fevereiro De 1974 Ele tinha 27 anos Ele invadiu o porão Da casa Da Linda Ann Haley De 21 anos Deu uma pancada Na cabeça dela Deixando inconsciente Levou ela pra outro local E como ele sempre fazia Com as vítimas Estuprou e depois matou Ele admitiu 30 homicídios Em 7 estados diferentes Dos Estados Unidos Mas estima-se Que o número Seja muito maior que esse Já que teve vários casos Com a autoria não comprovada Mas que as vítimas Foram encontradas De forma bem parecida Como ele costumava Deixar suas vítimas Então provavelmente O número Seja muito maior que 30 Demorou bastante tempo Até a polícia Conseguir ligar A descrição Das testemunhas Ao Ted E encontrar provas Suficientes Pra poder incriminá-lo Tudo isso Porque o Ted Era considerado Um cidadão exemplar Ele era membro Da igreja cristã Ele era muito inteligente Muito gentil Estudava muito Então ninguém imaginava Que poderia ser ele Só que como estavam acontecendo Muitos crimes Em vários estados diferentes Começou a sair nos jornais Começou a sair nos noticiários Então a ex-namorada do Ted A Elizabeth Ligou pra polícia Dizendo que as características Batiam muito com a do ex-namorado dela Que ela já sabia Que não era uma pessoa Tão legal assim Fora que ele mudava De cidade o tempo todo Então toda vez que ele mudava Pra uma nova cidade Crimes daquele gênero Começavam a acontecer Na cidade que ele tava Então ela falava Mano, é ele Só que os policiais Não deram muita bola pra ela Ah, em agosto de 1975 O Ted foi preso Pela patrulha rodoviária De Utah Porque ele não quis Parar numa blitz De rotina O policial notou também Que no fusca dele Não tinha o banco do passageiro Resolveu revistar O veículo Lá dentro Ele encontrou Máscaras Luvas Cirúrgicas Martelos Saco de lixo E outros objetos Bem estranhos Então logo ele já Informou a polícia Porém eles não tinham nenhuma prova Que pudesse incriminar o Ted Então eles simplesmente Decidiram colocar ele Sob vigilância E começaram a prestar mais atenção Nas cidades que ele ia Por onde ele andava Porque eles precisavam de provas Pra poder incriminar uma pessoa E ainda não tinha nenhuma prova Contra ele E nisso eles lembraram Dos telefonemas Que a Elizabeth fez Falando que o Ted Era o serial killer E aí eles viajaram Pra Seattle Pra poder conversar com ela E pegar o depoimento dela E aí eles começaram a acreditar Que o Ted Era realmente esse serial killer Como ele sabia Que a polícia tava atrás dele Ele tava prestando atenção Em tudo que ele tava fazendo Ele resolveu se livrar do Fusca Então ele vendeu o carro dele E era o carro que ele tinha levado A maioria das vítimas Então a polícia aproveitou E fez uma busca detalhada no carro Eles encontraram Fios de cabelo De várias mulheres Que eles encontraram os corpos Das mulheres já mortas Encontraram também Evidências sanguíneas E impressões digitais E aí como ele passava Por vários estados E cidades diferentes Os detetives Que estavam investigando o caso Em diferentes estados Se reuniram Pra trocar informações E as provas Que eles tinham Então eles conseguiram Reunir provas suficientes Que pudessem mandar o Tédio Finalmente pra prisão Como o Tédio era formado em direito Ele era bem egocêntrico Ele era muito inteligente Ele achou que ele não precisava De advogado Então ele não quis contratar ninguém E pediu pro juiz Pra ele fazer A sua própria defesa No tribunal Então ele seria O seu próprio advogado O juiz acabou autorizando Então ele tinha o direito De frequentar a biblioteca Do fórum criminal Pra que ele pudesse estudar E se preparar Pra montar A sua própria defesa No dia do julgamento No dia 7 de junho de 1977 No recesso De uma audiência preliminar Ele foi autorizado A consultar livros de direito Pra poder fazer sua pesquisa E aí as algemas Foram retiradas dele Tinha apenas um policial Do lado de fora Da biblioteca Que tava lá Cuidando pra que ele não escapasse Na rua onde tava o tribunal A segurança era mínima Então foi a coisa mais fácil do mundo Pra ele Sair dali e fugir Então ele conseguiu Escapar pelo telhado E sumir do estado Pra continuar praticando Seus crimes E aí a polícia Tava atrás dele Mas não conseguia Achar em lugar nenhum Então ele foi pra Flórida E em 1978 Ele invadiu uma casa De fraternidade Onde só moravam garotas Era madrugada E a ação dele Segundo a polícia Durou menos de 20 minutos E ele conseguiu Deixar quatro vítimas Que foram a Margaret Bauman A Lisa Levy A Kat Kleiner E a Karen Chandler Todas elas estavam dormindo Quando ele conseguiu Invadir a casa E elas foram agredidas Com pancadas na cabeça Seguido de estupro E outro ato De extrema violência Inclusive ele mordeu Uma delas Deixando a marca dos dentes Dele bem forte Na pele dela Que inclusive foi essencial Depois Pra poder incriminar ele No tribunal E eu vou falar disso Mais pra frente Nenhum dos vizinhos Ouviu nada Do que estava acontecendo Mas quando ele estava Deixando a casa Que tudo isso levou 20 minutos Ele foi visto Por uma das meninas Que morava também Nessa fraternidade E estava chegando em casa Naquele momento Como as vítimas Tinham as mesmas características E os crimes Eram muito parecidos Com os crimes cometidos Em outros estados Entre 1974 e 1975 O FBI suspeitou Que o Ted fosse o autor Desses ataques E colocou o nome dele Na lista dos 10 criminosos Mais procurados Dos Estados Unidos E como esses crimes Estavam saindo em todos os jornais E era notícia No país inteiro O Ted começou a viajar Cada vez mais rápido Então ele nunca ficava Há muito tempo Em lugar nenhum E cada dia ele estava Em um lugar Para que a polícia Não encontrasse ele E ele continuava Praticando os crimes Mesmo assim Em 15 de fevereiro de 1978 O Ted foi parado Por um policial Ao verificar Que a placa do carro Que ele estava dirigindo Era de um carro Que tinha sido roubado O Ted tentou resistir E tentou fugir Mas o policial Conseguiu prender ele E levou ele preso Para a delegacia E até esse momento Ele não tinha ideia Que ele tinha acabado De capturar o Ted Bundy Ele não sabia quem era E o Ted estava Com documentos falsos Então quando ele chegou Na delegacia Ele deu a identidade De outra pessoa Que na verdade Era o dono do carro Que ele roubou E aí eles fizeram O teste com as impressões digitais E viram que não Que ele era o verdadeiro Ted Bundy Forajido da polícia E depois o policial Até contou Que no momento Que ele conseguiu Pegar o Ted Colocar ele dentro da viatura A primeira coisa Que ele falou foi Eu preferia Que você tivesse me matado O Ted foi conduzido Ao julgamento Pela primeira vez Em junho de 1979 Em Miami Em virtude dos crimes Cometidos na fraternidade Na Universidade Estadual Da Flórida Os julgamentos do Ted Eram praticamente um circo Tinha muita gente Muito fotógrafo Repórter Noticiário Pessoas Tipo muita gente E ele adorava a atenção Nesse julgamento Ele estava fazendo A própria defesa E ele estava Extremamente confiante Achando que ele ia Conseguir se inocentar Ele não tinha Muita experiência Em tribunal Então ele não conseguiu Se ajudar muito Fora que a Nina Uma das principais Testemunhas de acusação Reconheceu ele Como sendo o homem Que ela viu Saindo da casa dela E a tese dele Ficou ainda mais Enfraquecida Quando começaram A trazer mais provas O odontologista Dr. Richard Deu um depoimento E ele descreveu As marcas de mordida Encontrada no corpo Da Lisa Levy E aí ele apresentou A fotografia se tirada Na noite do homicídio Mostrando bem a mordida E aí essas imagens Foram comparadas Com modos odontológicos Retirados do Ted E elas combinavam Perfeitamente Então essa prova Conseguia conectar o réu Aos crimes feitos Na fraternidade Em 23 de julho De 1979 Após quase 7 horas De deliberação O júri considerou O Ted culpado De todas as suas acusações O Ted foi sentenciado A morte E quando ele ouviu A sentença dele Ele simplesmente Não esboçou Nenhuma reação Ou emoção Não esboçou nada Apesar de ele ter feito Todas essas coisas horríveis Ainda assim Tinha muitas mulheres Que simpatizavam muito com ele Que iam lá na porta do tribunal Com cartaz Apoiando ele E até hoje Ele foi o prisioneiro Que recebeu mais cartas Ele recebia Tipo muitas cartas A Carol Ann Bone Se tornou a namorada Do Ted Enquanto ele passava Pelos seus procedimentos Legais na Flórida E ela aproveitou Todas as oportunidades Que ela tinha de defender ele Enquanto ele estava sendo julgado E eram muitos crimes Então não foi Tipo um julgamento só E acabou Era muita coisa Então foi um processo Que demorou bastante tempo Em 1980 Durante o julgamento Pela morte de Kimberly Leach O Ted pediu a mão De Carolyn Ann Bone Em casamento Em pleno tribunal E durante as visitas conjugais Que eles concediam ao casal Ela acabou engravidando E em 1982 Deu a luz a uma menina Em 1986 Quando ela finalmente Deu conta Que ele era assim Culpado De todos aqueles crimes Ela voltou pra Washington Nunca mais foi pra Flórida E até hoje O paradeiro dela E da filha São desconhecidos E como o Ted viu Que sozinho Ele não conseguia Montar uma defesa forte Ele contratou Dois advogados Pra ajudar E a tese defensiva deles Consistia em provar A insanidade do Ted E o Ted continuava Dizendo que ele era inocente E mesmo com dois advogados Ajudando Não adiantou Ele foi considerado culpado E sentenciado A morte de novo Com duas sentenças De morte lavradas E uma terceira Que veio posteriormente O Ted foi encaminhado Para o corredor da morte Na prisão estadual Da Flórida Onde ele permaneceu Por quase uma década Durante todo esse período Que o Ted ficou preso Ele concedeu algumas entrevistas Às jornalistas Então eu vou colocar Um pedacinho aí pra vocês Why did you decide To defend yourself I thought it was right I wanted to get involved I wanted to become A part of my defense Because I am such a part of I mean Obviously I'm going to bear The consequences So why not bear The responsibility I'll tell you As long as they attempt To keep their heads In the sand about me There's gonna be People turning up In canyons And there's gonna be People being shot In Salt Lake City Because the police There aren't willing To accept What I think they know And they know That I didn't do These things And the man Who kidnapped Carol De Ranch Is going to continue To be free And not only her But every other young woman In the Salt Lake Valley Is going to Is going to be threatened By that person Or persons Have we harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No No O Ted tentou reverter As condenações Por meio de seus advogados Tentou provar Que ele era inocente Mesmo depois De tudo Todos os julgamentos E aí quando ele viu Que não adiantava Que não tinha jeito Ele acabou confessando A maioria dos crimes E de acordo com os detetives Os relatos que ele dava Eram tão detalhados Parecia assim Que ele estava Naquele momento Revivendo a cena Porque ele lembrava Os detalhes De todos os crimes Que ele contava A execução Estava marcada Para o dia 24 de janeiro De 1989 Dentro da prisão Estadual da Flórida Ele fazia Sua última refeição Que foi Bife, ovos Purê de batata E café E do lado de fora Da prisão Aproximadamente 2 mil pessoas Cantavam, dançavam Soltavam fogos de artifício Aguardando ansiosamente A execução do Ted Tinha placas, cartazes E algumas camisetas Com frases como Fry Bundy Fry Então eles usavam muito O Fry de fritar Porque como ele ia ser Morto na cadeira elétrica E também era uma sexta-feira Então eles usaram Muito isso Para fazer os seus cartazes Camisetas E afins As últimas palavras do Ted Foram direcionadas A sua mãe Se desculpando Por toda a dor Que ele causou E talvez Por ironia do destino No dia 24 de janeiro De 1989 Às 7h06 da manhã Ele foi executado E quem acionou A cadeira elétrica Foi uma mulher E essa foi a história Do serial killer Ted Bundy Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tem muita coisa Sobre ele Então se vocês quiserem Ver mais entrevistas Sobre ele É só procurar Aqui no YouTube Vocês vão achar muita coisa Tem muito material Se vocês gostaram Dá bastante like para mim Se inscreve no canal Aqui embaixo Caso você ainda não esteja inscrito A playlist completa Com todos os vídeos Do Quinta Misteriosa Também está aqui embaixo Na descrição E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo